Condendo o Enuco a Filipe, digo, rodo-te, que diz isto o profeta de si mesmo, algum outro? Então Filipe abriu a boca e começou a ler a escritura e lhe anunciou a Jesus. Indo ele a caminho, chegaram ao pé d'água e disse, o Enuco, eis aqui a água, o que impede que seja a parte da água? Aleluia! É, é 47, né, começa a chegar, já foi rango? Cadê? Já vou, peraí, 46, vixi, vamos lá, 47, é 447, é, é 447, é 447, é 447, é 447, é 448, é 448, é 548, é 448, é 448, é 548. Lá é, começa a chegar, cadê, 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 cadê? Chega, a Universidade de Saltzinha, eu não sei não, cadê? Obrigado por assistir.